Música Artistas e compositores fizeram protesto hoje na frente do Bombódromo em Parintins Quem tem os detalhes é o repórter Tadeu de Souza Ao som da toara de Tadeu Garcia, os artistas de Garantino e Caprichoso promoveram agora há pouco aqui em Parintins uma manifestação contra o corte de recursos do festival folclórico pelo governo do estado Os artistas querem também a manutenção da terceira noite do festival folclórico Eles promoveram um abraço em toda extensão do Bombódromo que é o palco do festival folclórico de Parintins Amanhã vamos dar mais detalhes da programação da TV em Tempo sobre esta manifestação, não só dos artistas, mas também de toda a comunidade De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo Agora o futebol na Arena da Amazônia, o Nacional, ficou apenas no empate com o Dom Bosco do Mato Grosso e foi eliminado da Copa do Brasil Agora só resta o Leão da Vila, a Série D O time do Dom Bosco já começou o jogo mandando uma bomba em direção ao gol E o Nacional, em uma arrancada, chegou perto do gol mas não finalizou e conseguiu apenas uma cobrança de escanteio E logo em seguida, o jogador Amarildo caiu durante a jogada e segurou a bola e, é claro, levou um cartão amarelo Logo após a cobrança de falta, a jogada rolou na área e depois do chute de Hugo, a bola bateu na trave e não entrou E depois de ser derrubado na área, Natan sofreu pênalti E na cobrança, o primeiro gol para o time Mato Grossense Fim do primeiro tempo e a torcida amazonense vaiou os jogadores do Nacional na saída para o vestiário Início do segundo tempo e logo nos primeiros minutos o Wilson do Dom Bosco levou o cartão amarelo Rodrigo Dantas ficou de frente para o gol, chutou mas o goleiro Jefferson segurou mais essa Entrada perigosa de Profeta em cima de Leandro Chaves e o juiz deu cartão amarelo para o jogador do Dom Bosco E o zagueiro Roberto Dias chuta no rebote do escanteio e empata para o Nacional mas a torcida não comemora o gol do Leão da Vila Fim de jogo na Arena da Amazônia Um para o Dom Bosco e um para o Nacional Hoje o Nacional está eliminado da Copa do Brasil Agora só resta ao time amazonense se preparar para a estreia na Série D que acontece no mês de junho O técnico do Nassa saiu do campo e não quis falar com a imprensa O grupo lutou, buscou até o final Quem sabe que no final vai ter que sair um vencedor e felizmente foi a equipe deles Agora levantar a cabeça e dar oportunidade ao trabalho A torcida está de parabéns, veio ao estádio está no direito de cobrar e agora a gente tem que levantar a cabeça e seguir em frente É, o treinador do Nacional, Heriberto da Cunha, não resistiu a mais uma eliminação e foi demitido na manhã de hoje A informação foi confirmada pela assessoria do clube O Leão da Vila ainda não definiu quem será o novo comandante da equipe para o restante da temporada O IBGE vai fazer pesquisas econômicas aqui no estado este ano Uma parceria foi feita com a SUFRAMA, a Federação das Indústrias e do Comércio A ideia é comprovar com números o que a nossa economia tem sentido A partir de maio, a visita dos funcionários do IBGE vai ficar mais frequente em indústrias, comércios e casas Quase 70 pessoas vão trabalhar em levantamentos sobre a economia do estado A ideia é reunir dados sobre vários setores E as informações que nós produzimos a partir dessas pesquisas elas servem como um balizador elas servem como indicadores que demonstram como está se comportando a economia local e a economia nacional O trabalho vai ser feito em parceria com as federações da indústria e do comércio, além da SUFRAMA Na área industrial, por exemplo, vai ser possível montar um painel sobre os prejuízos causados pela crise O que a gente pode fazer aqui é comparar os dados, alguns dados do Amazonas, por exemplo, no bienio 2012-2013 que é o que a gente já divulgou As pesquisas realizadas pelo IBGE incluem também levantamentos anuais sobre a indústria da construção e serviços que passaram a registrar queda de 2014 para cá Já entraram o ano com baixa de 5% na movimentação As informações coletadas no Amazonas vão compor o sistema estatístico nacional ou seja, vão ajudar no cálculo do produto interno bruto do país a soma de todas as riquezas produzidas O CODAM aprovou hoje 46 projetos para a indústria com investimentos de R$ 1,5 bilhão para o Amazonas Destaque para a BMW, que vai passar a produzir motocicletas aqui na capital O momento é difícil para o polo industrial de Manaus Em pouco mais de um ano, 45 mil trabalhadores foram demitidos As atividades econômicas como todas e as atividades de modo geral estão praticamente paralisadas Mas o anúncio do investimento bilionário na indústria durante a segunda reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado deve trazer uma luz para vencer a crise O investimento no Estado será de R$ 1,5 bilhão A expectativa é gerar pelo menos 1.600 postos de trabalho em até 3 anos O destaque é para o setor de duas rodas A BMW vai investir R$ 124 milhões para produzir motocicletas de 450 cilindradas Nós ainda temos uma longa estrada para superar essa crise Nós ainda estamos com mais de 45 mil empregos perdidos no distrito desde o seu pico Mas com certeza isso nos mostra que há uma possibilidade dessa retomada O CODAM aprovou 46 projetos industriais Além da BMW, outra empresa do setor de duas rodas vai investir R$ 9 milhões na produção de motocicletas e ciclomotores no distrito Empresas estão aprovando projetos e para que no momento que a economia apresente uma reação as empresas já estão estruturadas para produzir O CODAM também aprovou o projeto de uma empresa que vai fabricar tornozeleiras eletrônica para presidiários O setor pesqueiro do Estado também foi beneficiado R$ 1,5 milhão vão ser investidos para a produção de picadinho, hambúrguer e filé de peixe em Manacapuru Empreendimentos como este, agroindústrias como este fomentam que novos produtores, até piscicultores acreditem mais na atividade para fornecer esse pescado inclusive para um empreendimento que se volta não só para o mercado local mas até mesmo para a exportação Em fevereiro, o CODAM já tinha aprovado 26 projetos com investimento de quase R$ 0,5 milhão O prazo para a aplicação dos investimentos e a geração de emprego é de até 3 anos O Jornal em Tempo termina aqui Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no Youtube ou ainda no Portal em Tempo Dando também o número do WhatsApp para você interagir com a gente e sugerir reportagens Uma ótima noite para você A gente se vê amanhã às 18h15 Até lá! Música 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 Música